Eu tenho um Deus que muda de mim Eu tenho um Deus que já fez em mim O seu milagre Eu tenho um Deus que já fez em mim Eu tenho um Deus que já fez em mim Eu tenho um Deus que já fez em mim Ele está cuidando de mim Eu tenho um Deus que já fez em mim Eu tenho um Deus que já fez em mim Eu tenho um Deus que já fez em mim Eu tenho um Deus que já fez em mim Eu tenho um Deus que já fez em mim Eu tenho um Deus que já fez em mim Eu tenho um Deus que já fez em mim Eu tenho um Deus que já fez em mim Eu tenho um Deus que já fez em mim Eu tenho um Deus que já fez em mim Eu tenho um Deus que já fez em mim Eu tenho um Deus que já fez em mim Eu tenho um Deus que já fez em mim Aplaudem, aplaudem ao Senhor E você é especial, Jesus